Jornal da Band. Oferecimento DirecTV. O mundo é seu. Nas mãos da justiça, senador cassado pode ser preso a qualquer momento. Funerárias do Paraná são acusadas de formar cartel e atrasar a liberação de corpos. Luto no cinema. Morre Vitório Gassman, um dos maiores atores do mundo. O Brasil na ponta do projeto Genoma. Como cientistas brasileiros ajudam a agricultura dos Estados Unidos. A reportagem especial, os adolescentes que encaram o desafio de viver por conta própria, sem a proteção dos pais. Basta, eu quero paz. A sociedade se mobiliza para lutar contra a violência. A torcida não perdoa. A seleção joga mal, toma vaia e quase ressuscita o fantasma de 50. Moda por Uruca. O desfile mineiro que contagiou o Morumbi Fashion. Está no ar, o Jornal da Band. Boa noite. Um esquema de rodízio entre funerárias é denunciado na Grande Curitiba. As empresas são acusadas de formar cartel e atrasar a liberação de corpos. O filho de Dona Joana, que mora em São José dos Pinhais, levou um susto na hora de enterrar a mãe. A família tinha feito um plano de luto em outro município. Mas os filhos foram praticamente obrigados a usar os serviços funerários de uma empresa da cidade. O moço, eu comprei esse plano em 93. Eu não fiz problema. Eu não... Eu também... Fazem as coisas, fazem as levas. Então a gente só quer que esteja liberado logo. A briga foi parar no setor da prefeitura, criado para controlar as oito empresas que se revezam no atendimento a enterros em São José dos Pinhais. Nós queremos a liberação do corpo de minha mãe, que está desde 11 horas no hospital. A briga de funerário... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nós temos que liberar o corpo dos nossos competentes. O rodízio foi criado para baratear os preços. Mas na realidade, funciona como um cartel. Não há concorrência. E as famílias são obrigadas a aceitar o que as funerárias cobram. O esquema de rodízio também é uma polêmica em Curitiba. Aqui, a promotoria de investigações criminais diz que há inúmeras irregularidades. As 21 empresas que atuam na cidade pertencem a apenas 5 famílias. Além de cartel, elas são acusadas de formação de quadrilha. Os promotores descobriram que as empresas pagam pessoas para ficar de plantão em hospitais e no Instituto Médico Legal. Os chamados fiscais de defunto seguram a liberação de pessoas de famílias ricas, até que chegue a vez das funerárias que fazem parte do esquema. O presidente do sindicato das empresas nega as acusações. A situação é tão complicada que a Câmara de Vereadores de Curitiba decidiu criar uma CPI para investigar as acusações. Do Paraná, Solange Berezuque. Veja a seguir, o senador cassado pode ser preso a qualquer momento. Morre Vitório Gassman, um dos maiores atores do mundo. E o desabafo da torcida é inconformada com o fiasco da seleção. Por pouco, a seleção brasileira não afunda outra vez contra o Uruguai no Maracanã. O time jogou mal, foi vaiado a partida inteira e só não perdeu graças a um pênalti. Na porta do hotel da seleção brasileira, nem sinal da torcida. O atacante Guilherme, que entrou no segundo tempo do jogo contra o Uruguai, ainda tentava explicar o mau desempenho da seleção. Nós tentamos fazer o gol do empate da vitória, mas infelizmente só saiu o gol do empate. Mas para os torcedores, explicações não adiantam. A tradicional parada nas bancas de jornal, para ler as manchetes do dia, foi marcada pela decepção. Nós estamos aqui para vencer, não para empate nem para perder. A confiança acaba se dando mal. Quem foi ao estádio esperando uma goleada, saiu do Maracanã decepcionado. Logo aos cinco minutos de jogo, Aldair falha. E Dario Silva aproveita. 1 a 0 Uruguai. Na comemoração, um beijo na boca do companheiro Recoba. No segundo tempo, a seleção volta mais agressiva e perde várias chances de gol. Impaciente, a torcida grita olé para os adversários. Os torcedores pedem a cabeça do técnico Luxemburgo. No final da partida, o juiz colombiano Oscar Ruiz marca a pênalti de Coelho em Guilherme. Rivaldo bate e salva o Brasil da derrota. 1 a 1, placar final. E vaias para a seleção. A equipe não se apresentou bem. Não adianta nós ficarmos buscando desculpas aqui para poder cobertar os nossos erros. A Corregedoria de Polícia e o Ministério Público vão investigar as denúncias de envolvimento de policiais federais no tráfico internacional de drogas. Hoje, o rapaz que fez as denúncias prestou depoimento à CPI do narcotráfico de São Paulo. Oliveira, nome falso da testemunha, chegou escoltado pela própria polícia que ele acusa. Na frente dos deputados da CPI do narcotráfico, ele confirmou tudo. Foi mesmo contratado pela máfia nigeriana que atua em São Paulo. Fez duas viagens para a África do Sul e levou 50 quilos de cocaína na bagagem. No aeroporto internacional de Guarulhos, disse que teve ajuda de policiais federais que facilitaram o embarque nas duas viagens. Assim, ao chegar ao aeroporto, havia um policial federal que o Paulo tinha dito para mim, dedo táxi, que aquele que era o polícia que ia fazer a minha proteção. Ao meu peguei a mala, eu passei, ele se comunicou pelo telefone com o celular que ele estava na mão. Eu passei, fui no balcão da Varig, coloquei a mala e fui para o passar de embarque. Ele também contou que um casal de nigerianos contrata os transportadores da droga. A cocaína vem da Colômbia ao preço de mil dólares do quilo e é vendida na África por 50 mil dólares. Pelo que ele relatou, as malas tinham forte cheiro de droga, passaram sem problemas pela fiscalização brasileira. Então, há um controle efetivo dos aeroportos para esse tipo de operação. A Corregedoria da Polícia Federal abriu sindicância para investigar a participação de agentes no tráfico internacional. O Ministério Público também vai investigar as denúncias. Oliveira contou que na cadeia em que ficou preso na África do Sul, conheceu outros sete brasileiros também presos por transportar drogas. Todos eles a serviço da máfia nigeriana e a maioria preso depois de ter passado mal por ter engolido cocaína. Isso confirma a denúncia deste homem feita ontem no Jornal da Band. Ele contou que a máfia nigeriana paga 3 mil dólares para quem aceita levar um quilo de cocaína no estômago ingerido em cápsulas. De São Paulo, Fátima Souza. Geração 2000. Na reportagem especial de hoje, o jovem e a liberdade. Morar sozinho e longe dos pais é o sonho de nove entre dez adolescentes. Mas será que viver sem ter adultos por perto é só alegria? Imagine ter dezoito anos e não precisar dar satisfação a ninguém, chegar em casa a hora que quiser e decidir sozinho tudo o que vai fazer. Liberdade é o sonho de nove entre dez adolescentes. Queria ir embora, queria ir para outro lugar e ficar anônimo. Lá vou eu rumo ao infinito. Lá vou eu rumo ao infinito. Estou avisando, Mafalda, minha paciência tem limite. O infinito também. Morar sozinho não significa apenas independência e liberdade. Administrar uma casa requer organização, consome tempo e exige técnicas que nem todos os adultos dominam. Imagina então quem nem chegou aos vinte anos. A liberdade chegou por caminhos tortos para os charais Leandro Oliveira e Leandro Souza. O primeiro foi adotado ainda bebê e devolvido para um abrigo de menores há dois anos. O segundo não conheceu a mãe, perdeu o pai ainda criança e aprendeu cedo a se virar sozinho. Enquanto a maioria dos adolescentes só pensa em diversão, os dois encaram preços e promoções de supermercado como qualquer dona de casa. Nem sempre dá tudo para levar o que quer. A gente vai pegando o que a gente quer, o que a gente está no orçamento. Aí depois a gente vai para o caixa, aí passa só o essencial. Você tem que ter um controle do que você vai comprar, né? Porque tem coisas que produzem o seu mais caro e o seu mais barato. Igual a gente tem essa disputa que a gente vê quem acha o produto mais barato. O destino uniu os dois rapazes num apartamento mantido com a ajuda da prefeitura do Rio. Dos cofres públicos vem o aluguel e uma parte da alimentação. O resto da despesa é responsabilidade dos cinco moradores. As tarefas também são divididas. Este Leandro, que já foi cozinheiro, assume as panelas. O outro tenta manter o armário organizado e cuida da roupa. De vez em quando, alguém não faz a sua parte. Leandro, eu mais bagunceiro. Não é que ele seja mais bagunceiro, é o que mais não faz nada, entendeu? O que não faz nada. Por isso que nós botamos... Você está sendo acusado aqui, hein? Você está acusado de... De não fazer nada. Mas geralmente eu não faço mesmo, não. Eu durmo o dia inteiro, gente. Meu trabalho existe porque eu durmo o dia inteiro, então eu tenho que dormir. É fácil descobrir as vantagens de um adolescente viver sem adultos por perto. O que surpreende é a consciência dos riscos que essa mesma situação pode trazer. Se você não tem ninguém que responda por você, que te oriente, você corre o risco de se envolver com drogas, com mais amizade, com bebida, que eu acho que é o grande mal da galera que tem nessa... está na adolescência mesmo. É uma coisa, então você vai se cuidando de se liberar legal e ao mesmo tempo se cuidar também legal. Cobrir a parede do quarto com fotos proibidas para menores é outro prazer de quem mora sozinho, mesmo que a namorada não goste nem um pouco. O lado brincalhão que eu tenho, um lado moleque que eu tenho é por falta desse espaço, entendeu? Porque desde pequeno sempre foi responsabilidade, responsabilidade, entendeu? Então minha fase de brincadeira atual não tive. Eu sei que vai fazer falta, entendeu? Muito. Se eu pudesse eu voltar, mas como não pode nem que seja minha vida. Leandro investe seu tempo em cursos que ele acredita vão ajudá-lo a crescer profissionalmente. Aqui a ideia é ensinar a jovens carentes como montar uma cooperativa de trabalho e através dela conquistar a independência financeira. O jogo de criança ajuda a trabalhar em equipe, ter paciência com os erros dos outros e programar atividades coletivas. Se você como fornecedor passa mal pro outro, não toma cuidado com a qualidade, deixa a tampinha cair no chão, o que que o outro que vai ser o seu cliente vai ter como qualidade do resultado dele? Também vai falhar, não é? Enquanto um Leandro estuda, o outro enfrenta bandeja e vassoura. O salário que ganha na lanchonete ajuda a financiar o sonho que ele realiza em outro lugar. Realidade e fantasia, presente e passado. Na vida dos dois Leandros, esses ingredientes se confundem e preparam o futuro que eles procuram. Eu quero ser famoso, quero, sei lá, ir pra televisão, quero virar um grande ator de teatro, sei lá, se eu puder, é claro, se Deus permitir, né? Pelo meu esforço que eu tô tendo agora, eu imagino que eu esteja bem. Se Deus quiser, eu vou estar casado, bem, né? Porque só estar casado não vale a pena. Vou estar com família, vou estar entre família, entendeu? O meu sonho sempre foi ter uma família. Amanhã você vai ver como os adolescentes se divertem. Os programas começam na hora em que os pais tinham que voltar pra casa e só terminam quando o dia amanhece. Cruzeiro e Santos começam a batalha por uma vaga na final da Copa do Brasil. Só a Band transmite o jogo a partir das nove e meia. Vamos ao Mineirão com o Luciano do Vale. E aí, Luciano, qual é a sua expectativa pra esse duelo, café com leite? Muito bem, Janine. Café com leite porque é São Paulo, né? Leite e Minas. Eu tava aqui pensando, sinceramente, é apetitoso, viu, Janine? Eu acho que vai ser bom o jogo, eu tenho quase certeza que quem vier aqui, quem assistir a Band, que só nós vamos estar aqui, vamos ver um grande jogo. E já tivemos grandes partidos envolvendo o Santos e Cruzeiro. Na época de Tostão, Zé Carlos, Piazza, o Santos com Pelé, Coutinho. E vou dizer uma coisa, o Santos acabou se dando mal justamente com esse time estrelado do Cruzeiro. Mas hoje parece que a história é diferente. De Minas Gerais para o Jornal da Band, Luciano do Vale. Um dia depois de perder o mandato de senador, Luiz Estevam começa uma nova batalha. O objetivo agora é evitar a prisão, que pode ser decretada a qualquer momento. O ex-senador passou a noite em casa. Do lado de fora, a vigilância da Polícia Federal. A preocupação era de que Luiz Estevam tentasse fugir. Não tentou. Só saiu de casa para dar voltas na cidade e parar no escritório. Os advogados de defesa foram até o prédio da Justiça Federal. Entregaram um documento desqualificando pedidos de prisão preventiva feito ontem pelo Ministério Público do Distrito Federal. O argumento... A prisão requerida pelo Ministério Público é absolutamente ilegal, inoportuna, impertinente e descabida. Inoportuna, isso é piada. Eu acho que fere também o sentimento de justiça. O Brasil na ponta do projeto Genoma. Pesquisadores brasileiros foram os primeiros do mundo a decifrar o código genético de uma bactéria que ataca as plantações. A descoberta ajuda a agricultura em vários países. Brigar com o empenho que o senhor faz, muito bom. Agora, como é que o senhor acaba com a praga da amarelinha? Mário Covas, você ficou quatro anos e não conseguiu acabar com a praga. Me dá um ano, me dá um ano que eu acabo com a praga. Muito bem. Muito mais do que agitar os debates políticos, a praga do amarelinho é uma dor de cabeça para os produtores de laranja. Eles perdem 100 milhões de reais todo ano por causa dele. É um desafio que a ciência começa a vencer graças ao projeto Genoma, financiado pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 150 pesquisadores paulistas decifraram o código genético da bactéria que arrasa os laranjais. Foram os primeiros no mundo a fazer um trabalho desse tipo. O resultado é que agora ficou mais fácil descobrir um remédio para acabar com essa praga. Se você for procurar o remédio ao acaso, sair testando um monte de coisa, é muito mais difícil achar uma cura. Quando você tem o sequenciamento genético, diminui as coisas que você tem que testar. Você tem algumas dicas do que você deve testar, por que caminho você deve trilhar para chegar na cura. Daqui a um mês, os pesquisadores brasileiros enfrentam mais um desafio. O Ministério da Agricultura dos Estados Unidos reconheceu o trabalho deles e pediu agora para eles fazerem o sequenciamento genético de uma praga que ataca as uvas da Califórnia. Doutor, como é que vai ser feito esse trabalho? A gente vai lá, vai tirar o DNA lá, ter certeza que a gente vai ter só o DNA, não vai ter nada. E esse DNA não tem nenhum risco desse tipo e daí isso vai ser sequenciado aqui no Brasil. Fernando Rainache é professor do Instituto de Bioquímica da Universidade de São Paulo e um dos coordenadores do Projeto Amarelinho. Ele conta que até o fim do ano, o mesmo grupo que deciprou o código genético do amarelinho deve terminar o sequenciamento dos genes de outra praga, que também causa muitos prejuízos aos cítricultores. Ela é responsável pelo cancro cítrico. Esse trabalho demorou menos da metade do tempo e um investimento bem menor. É mais rápido, menos gente e mais barato, por quê? Porque você domina a tecnologia. O segredo dos brasileiros é muito simples. Cada um dos 150 pesquisadores trabalhou em seu laboratório em sua cidade, mas todos eles estavam interligados via internet. Essa maneira de ter esse laboratório virtual foi a grande sacada que permitiu que num tempo tão curto a gente fizesse a sequência toda. Lançada em São Paulo a campanha nacional Basta, Eu Quero Paz, uma ofensiva da sociedade para combater a violência. Nos últimos 20 anos, o número de homicídios no país aumentou mais de 270%. Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública, nestas duas décadas, 515 mil brasileiros foram assassinados. Mais do que a população do Acre. Os números do Instituto Sou da Paz são ainda mais assustadores. Em São Paulo, o revólver mata 16 vezes mais que a AIDS. A cada 12 minutos, uma pessoa morre baleada. Basta, Eu Quero Paz, um pedido justo e quase desesperado da sociedade brasileira que não aguenta mais tanta violência. E o nome de um movimento nacional lançado hoje em São Paulo, com a participação de importantes entidades e o apoio da Rede Bandeirantes. A organização definiu três objetivos principais. Lutar por justiça social, desarmamento e por uma polícia mais eficiente. Nós temos que errar menos. E esse errar menos exige treinamento, esse errar menos exige educação, formação, que é isso que a polícia militar está buscando aperfeiçoar. Uma grande área de instabilidade provoca chuva agora à noite e prejudica a visibilidade em Natal. Chuva também no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, por causa da passagem da frente fria que nesta sexta chega ao sudeste. Então o tempo abre no Rio Grande do Sul, mas fica com muitas nuvens em Santa Catarina, no Paraná e no Mato Grosso do Sul, com chuva em alguns pontos do leste paranaense. Nas outras áreas do centro-oeste, sol e calor. E em boa parte da região norte acontecem pancadas de chuva, a máxima em Manaus de 31 graus. No nordeste, calor no interior, mas com chuva, principalmente em Natal. Chuva também em boa parte do estado de São Paulo, por causa da frente fria. E no sábado, a aproximação de uma nova frente fria provoca chuva no oeste e sul do Rio Grande do Sul. E a temperatura cai nesta sexta em Porto Alegre, máxima de 24 graus. Um professor de Santos, no litoral de São Paulo, descobre um plano para causar uma infecção gástrica no governador de São Paulo. Um aluno roubou bactérias de salmonella do laboratório da faculdade para jogar no governador Mário Covas, que estaria numa convenção do PSDB na cidade. O governador não foi e o plano foi descoberto pelo professor. A reitoria investiga o caso e pode expulsar o aluno. Uma orquestra mirim de violinistas se apresenta no congresso em Brasília. Ela é formada por crianças carentes da cidade de Carmo do Paranaíba, em Minas. O italiano Vittorio Gasman, um dos maiores atores do cinema mundial, morreu hoje em Roma, aos 77 anos. Gasman sofreu um infarte na casa dele. Conhecido por olhares expressivos, Vittorio Gasman era capaz de interpretar bem todos os papéis. Vittor descobriu seu talento cômico em clássicos do cinema italiano, como o incrível exército de Brancaleone. Este filme, Gasman faz o papel de um cavaleiro, que monta um pequeno exército de desajustados e esfarrapados. A seguir, moda por Uruca. O desfile mineiro que contagiou o Morumbi Fashion. A moda mineira invade a passarela do Morumbi Fashion. As modelos desfilaram sensualidade ao som de ritmos latinos. E você vai saber por que os desfiles atrasam tanto. Natural e sensual, ingredientes da mulher mineira que ditam moda na passarela. A pataxu abusa das cores da terra, do ouro, das roupas provocantes, que ao mesmo tempo insinuam inocência. A grife mineira segue a tendência da moda tropical, com modelos que valorizam o corpo da mulher brasileira. E a dança foi a maior fonte de inspiração para o corte do tecido. Tem sobreposições, tem recortes, tem decortes, tem muita pele, tem muito movimento. A maquiagem e os cabelos tem que estar de acordo, ondulados e levemente presos. Para os lisos, um truque para fazer cachos. A voltou da testa desarrumada, mas ela tá show, né? A maratona dessas meninas só termina perto da meia-noite. Até lá, elas vão mudar os cabelos e a maquiagem várias vezes. Encrespam, alisam, encrespam de novo. No último desfile o cabelo tá assim, tipo, não aguenta mais nada. De tanto spray, pomada e coisas que passam. Uma vez eu tava com o cabelo desse tamanho, assim, ó. Todo, sabe, todo embaraçado. De repente, eles queriam alisar. E aí? E aí eles arrebentaram todo o meu cabelo. Tantas mudanças, talvez expliquem o atraso que acontece entre um desfile e outro. A gente muda a textura, mole, estica, puxa, alisa. Às vezes chega a fazer 30 modelos para um desfile. Acaba atrasando isso. Os desfiles do Morumbi Fashion acabam atrasando pelo menos uma hora e meia. Afinal, são muitos os personagens que cada uma das modelos tem que representar na passarela. De São Paulo, Sônia Blota. O Jornal da Band termina aqui. Mas antes, fique com imagens do desfile da Iodis, que aconteceu agora há pouco no Morumbi Fashion. A seguir, veja Esporte Agora com Silvia Vinhas. Boa noite. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.